Aconteceu no município de Guarujá do Sul um acidente considerado grave por ser no centro da cidade, envolvendo dois veículos. Neste momento o corpo de bombeiros se deslocou de São José do Cedo até o município de Guarujá do Sul. O acidente aconteceu na esquina da praça principal da cidade, envolvendo um veículo Vectra e um Fiat Bravo. Houve uma colisão lateral. A condutora do veículo ou uma das ocupantes do veículo Fiat Bravo, os dois carros com placas de Guarujá do Sul, precisou ser imobilizada em maca rígida e levada até o hospital. Ela também teve o seu braço imobilizado por suspeita de fratura no braço esquerdo. O corpo de bombeiros imediatamente se deslocou até o local onde a polícia militar já fazia o controle do trânsito e também já realizava a orientação para os motoristas. Alguns curiosos presentes no local, já que o acidente causou ferimentos nessa senhora. Os airbags do veículo se soltaram, inclusive inflando, mostrando que a batida foi uma batida um tanto quanto violenta por ser no centro da cidade. A polícia agora deve apurar as causas do acidente que aconteceu em Guarujá do Sul na noite desta segunda-feira, dia 11 de Guarujá do Sul. Repórter Everton Macedo para a Rede PEPERI.